Fala rapaziada, beleza mano? Tamo de volta aqui pra mais um videozão insano aqui do canal, mais um vídeo de EFootball 2024 Mobile, né rapaziada? Daquele jeitão insano e cara, hoje eu tô aqui com a lista, irmão, as 15 melhores formações aí, tá mano? Pra você arrebentar aí no EFootball 2024 Mobile, vai ajudar muito você a melhorar seu gameplay, tá rapaziada? Isso aqui não é formações pra um estilo de jogo específico, tá rapaziada? São várias e várias formações aqui pra vários estilos de jogos, fechou? Então vamos lá rapaziada, a primeira mano, que a gente vai tá começando, a gente vai tá começando aqui pelo próprio Real Madrid, tá rapaziada? Ó, Europa, tá mano? Liga Espanhola e a gente pega o Real Madrid aqui, tá mano? Que é essa equipe, fechou? A formação padrão deles tá aí, ó, insanamente insana, tá rapaziada? Muito top aí a formação do Real Madrid, mano, insana demais Ó pra vocês verem, ó, tem o Ronaldinho aqui, né mano, de meio atacante, olha esse trio, mano, ainda tem esse trio aqui todo bem top, rapaziada, insano, né? Então, essa é a primeira formação, já anota aí, não perde tempo, irmão, porque aqui é só formação top, vocês estão ligados Vamos lá então, rapaziada, ó, América do Sul, beleza? Vamos pegar aqui na Liga Colombiana, beleza? E vamos pegar aqui o Bogota, tá rapaziada? Cadê? Aqui, ó, esse time aqui, ó, Bogota, tá rapaziada? Essa equipe aqui mesmo, fechou? E bom, essa equipe tá com a formação top também, que tá na 4-2-3-1, ó, pegando meio de ligação esquerda e direita, tá rapaziada? E também aqui, meio atacante, mano, bem top, bem insana, um pouquinho mais escolha automática, mano Olha pra vocês verem aí, brabíssimo demais, mano, eles jogaram aqui o Cristiano Ronaldo aqui pra ligação direito, chama Mano, muito top essa formação, rapaziada? Essa é a nossa segunda formação aí, a do Bogota, tá rapaziada? Insana demais Bom, a próxima formação que eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, anota aí, irmão, anota aí, se não, não sei se tá ligado Ó, Europa, beleza? Vamos vir aqui, ó, na segunda divisão da Espanha, correto? E vamos pegar aqui o Levante, rapaziada Cadê? Aqui, ó, o Levante, R.A., beleza? Aí, ó, a formação padrão dele está na 4-1-3-2, tá mano? Jogando com meio de ligação esquerda e direita também, ó Com meio de ligação esquerda e direita, tem o meio atacante, o volante bem aqui recuado perto do zagueiro E ainda, meus amigos, tem dois centroavante, rapaziada, dois centroavante, tá ligado? Insano, mano, insano demais Essa formação aqui do Levante, tá rapaziada? Então, ó, tá aí, ó, Levante, formação insanamente insana Beleza? Vamos lá então, de Europa, vamos descer aqui pra seleções e vamos pegar aqui a Noruega, tá rapaziada? Europa, seleções, Noruega Fácil, fácil 4-3-3, apeluda, né mano? É muita apelação essa formação Mano, isso aqui que é cara, ó, ó, tá vendo? O cara é insano, filho, o Cristiano Ronaldo, esquece Top demais, mano, esse cara Ó, 4-3-3, mano, formação muito tradicional, tá rapaziada? Então, não tem como negar jogar com essa formação aqui, mano É muita... na moral, mano, é... tem que ser o Rei U Vamos lá então, rapaziada, brincadeiras à parte, vamos lá Liga Belga, tá rapaziada? Vamos aqui de Liga Belga Que a gente vai estar pegando esse time aqui, mano, cadê? É esse daqui, rapaziada, ó Esse time aqui, irmão Eu não vou pronunciar o nome, vocês viram o nome aí da equipe Vocês anotam aí, beleza? Não espere que eu vou pronunciar o nome desse, rapaziada, não tem como Mas olha que formação top, né mano? Compensação é um nome difícil, a formação é insana Ó pra vocês verem, ó Tem o Neymar, segundo atacante e o Mbappé E ó, não tem como, ó Tá vendo a bolinha aqui, ó Não tem como você clicar, ó Pra pegar funções de jogador É segundo atacante fixo essa formação aqui, tá rapaziada? Top demais, moleque Insana, tá? Muito braba essa formação aqui Todo mundo anda procurando ela, né rapaziada? E tá aí, né? Pra vocês aí, daquele jeitão insano Beleza? Vamos lá então, rapaziada Ó, Europa novamente Liga Italiana, tá rapaziada? E vamos pegar aqui o Genova, tá rapaziada? Cadê o Genova? Aqui ó, Genova RB, mano Ó, a formação dele está na 3232 Pegando meio atacante aí De lei, né rapaziada? Tem que pegar, né mano? Tem que pegar, senão vocês estão ligados Ó, muito brabo, muito insano E cara, três zagueiros Top Mas a formação aqui é monstro, tá? Essa formação aqui é monstro Aí, formação do Genova, tá rapaziada? Vamos lá então, mano Próxima formação aqui, mano A gente vai estar pegando aqui na Europa novamente Na Ligue 2, tá rapaziada? E na Ligue 2, mano A gente vai pegar esse time aqui, ó Esse primeiro time aqui, tá rapaziada? O SL é Dunkerque, tá mano? Que é uma formação padrão na 4-2-3-1 Faz pra vocês verem, ó Tá vendo, ó? Ó, olha isso daqui na zaga E agora olha isso daqui na frente, tá ligado? É um apoiando o outro, rapaziada Insano E aqui ainda tem um meio atacante E um central avante, né? Tem uma formação que ela é assim, ó Tá ligado? O Neymar, se ele tivesse aqui, ó Tem uma formação que ela é desse jeito Aí ela vira, rapaziada Outra formação, vira uma 4-4-2 Porque aqui em vez de meio atacante Vai virar um segundo atacante, tá ligado? É uma formação insana também Tá, mano? Beleza? Então vamos lá, rapaziada, ó Já foi essa também Então vamos aqui, ó Vamos lá pra Liga Espanhola novamente Tá, mano? E vamos pegar aqui o Las Palmas Las Palmas, Las Palmas Aqui, ó Último time Tá, mano? Última equipe aí Da Liga Espanhola Formação padrão na 4-1-4-1 Olha pra vocês aí Insana Tá, mano? É... Se eu não me engano, pega Não, essa não pega Tem uma parecida que pega Mas essa não pega Minha atacante, tá, rapaziada? Infelizmente aí A gente vai ter que contentar com isso Fechou? Mas aí tá suave, mano É isso daí Muito top Ó O Mbappé fica aqui sozinho Mas, mano Esse meio aqui faz tudo, né, rapaziada? Vamos combinar, né? Vamos combinar, né, rapaziada? Então tá aí, mano Las Palmas Muito top Né, mano? E vamos pra mais uma formação, rapaziada Vamos pra mais uma formação A gente vai vir aqui, ó Opa Ásia Oceania, tá, rapaziada? Aqui, ó Hilux Revutai League E vamos pegar isso aqui, ó Policitero FC, tá, rapaziada? Essa equipe aqui Tá, mano? Formação padrão na 3-4-3 Pegando ponta esquerda Ponta direita Meia de ligação esquerda E meia de ligação direita, mano Não tem como, véi Não tem como se falar que essa Formação é muito apelona, rapaziada Quem gosta de jogar pelas pontas aí Tá no céu, né, rapaziada? Com essa formação Vamos combinar um bagulho aí, né, mano? Vamos lá, então, ó As Oceania A FC Champions League, tá, rapaziada? E vamos tá pegando aqui, ó Cadê ele? Mumbai City, rapaziada Aqui, ó Mumbai City Tá, mano? Essa formação é pica das galáxias Não tem nem o que falar Que é a 4-2-2-2 Pegando segundo atacante E centroavante Tem uma Que o jogador se encontra aqui E é 2 centroavante, tá, rapaziada? Essa daqui, mano Lembra muito a formação Por quê? Esse meio de ligação esquerda aqui, ó Se ele tivesse aqui Aqui, ó Não muito avançado Aqui Ele ia pegar ponta esquerda E ponta direita Ambos os lados Aí seria, sim, um a 4-2-4 A famosa 4-2-4 Só que, mano Você põe um jogador aqui, ó Vamos supor O Neymar aqui, ó Esse O O Mbappé O Mbappé Que é centroavante Mas, enfim Se você põe um ponto esquerdo aqui, mano Ele vai jogar Tá ligado? Ele vai jogar Se põe um ponto esquerdo aqui Ele vai jogar Então você vai ter um jogador Ponto esquerdo Jogando aqui na posição Basicamente que é a mesma Então por isso Que as pessoas falam É 4-2-4 Entendeu? Por causa disso Só muda a posição, rapaziada Os jogadores ali Se encontram no mesmo lugar Então se você Põe um ponto esquerdo Ali no lugar do Meio de ligação esquerda Aí Você vai jogar Na 1-4-2-4 Tá, mano? É só você não pôr Meio de ligação esquerda e direita Correto? Beleza? Então vamos lá Próxima formação, rapaziada Vamos de Europa aqui Vamos aqui na 2ª divisão Da Liga Espanhola Correto? E vamos pegar aqui, ó Cadê? Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Elche BV, tá, rapaziada? Essa equipe aqui, ó O Elche BV, ó Formação padrão deles Tá na 3-3-3-1 Tá, mano? Tá aí No detalhe pra vocês Como vocês podem ver aí Tá? Muito insana essa formação Enfim Pega ali o Não vai pegar, tá? Já vou avisando Que não pega nem atacante Correto? Só pega aqui mesmo Tem os meios de ligação Esquerda e direita Mano Formação é top, tá? Nem tem que falar Vocês tá vendo aí Que é só formação braba, né, rapaziada? É só formação braba, irmão Ó Vamos de Europa 2ª divisão da Inglaterra Tá, rapaziada? E vamos pegar aqui Esse time aqui, ó Cadê? Espera que nós achamos ele, rapaziada Esse aqui, ó Essa equipe aqui, ó Milhau BW, tá, rapaziada? Milhau BW Não sei se é assim se pronuncia Mas ela tá na 3-5-2 Pra vocês verem, ó 3 zagueiras insanas Minha desligação direita Enfim, quase a mesma coisa Só que Não pega Essa não tem meia atacante E nem pega, tá? Não pega meia atacante Correto? É uma formação mais centrada ali no meio E uma formação que, mano Sinceramente, eu gosto demais, rapaziada Eu gosto demais Então nem tem o que falar, né, mano? Muito braba Muito top Beleza? Então vamos lá, ó Pra mais uma formação aqui no detalhe Pra vocês Vamos aqui de América do Sul Já que a gente pegou ali na língua colombiana Nada mais justo que a gente pegar a própria Colômbia, né, rapaziada? Ó Tá na 4-3-3 aí O meio, rapaziada, ó Alinhadíssimo Alinhadíssimo, tá? Temos que O Ronaldinho tá aqui O Casimiro tá aqui Esse tá mais juntinho, entendeu? Tem várias 4-3-3, rapaziada Ficou várias Vários, vários, vários Tá? É uma formação muito top Não tem nem o que reclamar, né, rapaziada? Vamos lá, então De Assoceania Vamos pegando aqui na AFC Champions League Beleza? E a gente vai pegar esse time aqui, ó Aqui, ó Jeonbuk Tá, mano? Jeonbuk Hyundai Motors Tá, mano? Tá aí, ó Na 4-4-2, moleque Insana Também É considerada como a 4-2-4 Por quê? Diferente da outra É só esse daqui, rapaziada Que o Neymar era aqui E então Ele era um segundo atacante Como ele tá mais avançado nessa É dois centroavante, entendeu? Mas o resto é igual, mano É igual É só você pegar uma foto Pode pesquisar aí, ó Formação 4-2-4 Lá no Google Pode pesquisar aí Sei lá E futebol 2023 Que vai aparecer Porque tinha, né, mano Aqui no jogo em si Escrito aqui, ó 4-2-4 Entendeu? É ponta esquerda E ponta direita É só isso que muda Esse é um pouquinho Avançado aqui, é claro Ó, esse é assim Mas, mano É igual eu falei, ó Se eu pegar aqui, ó Vamos supor É... Ponta esquerda Se eu pôr aqui, ó Esse é o... É porque o Davi Villa não joga, tá, rapaziada? Só que a maioria dos meus Ponta esquerda, mano Eles jogam aí Tranquilamente Vamos supor aqui, ó Oxi Cadê os caras? Vamos lá, né? Cadê, ó É, vai ter que pegar aqui no banco mesmo, rapaziada Vamos lá, aqui, ó Poupou por pontuação geral Ah, por isso que eu não achei ele, mano Aqui, ó Embapê Tá, ó Embapê Ponto esquerda Olha, ó De meio de ligação esquerda Tá vendo? Ó Então, ó Aí você vai lá Fala assim Ah, beleza, mano Então eu vou pegar um ponto direita Né? Vou pegar um ponto direita Você tem que ver o que pega O mais versátil aí Ó Esse maluco aqui, ó 95 Vai, foi pra 98 Tranquilamente Tá? Subiu o overall Tá jogando no overfull dele Entendeu? É isso, rapaziada Que eu tô querendo dizer Tô com um ponto esquerda E um ponto direita aqui no time Ocupando essas posições Eles vão jogar como? Ponto esquerdo e ponto direito Ah, minha de ligação Pode ser que eles vão voltar um pouco Tá ligado? Mas beleza Tá suave, mano Tá suave Você vai ter o desempenho De ponta esquerda e ponta direita No ataque Isso que importa, tá? Porque sua zaga tá aqui, rapaziada Sua zaga tá aqui Eles vão dar um apoio pros laterais Ótimo Põe jogador de velocidade Pus o Embapê aqui Aí você vai lá, mano E põe, sei lá Tem vários jogadores aqui, mano Ponta direita Veloz Tá ligado? Muito apelão Tem muito jogador, rapaziada É... Deixa eu citar aqui um exemplo Não vai ter exemplo aqui agora Porque nós estamos no meio do vídeo Eu ia ter que achar o jogador Mas tem muito jogador Que é apelão No sinônimo de velocidade Igual o Embapê Que é muito jogador bugado aí Se você colocar aqui, rapaziada É show de bola Não tem como Não tem jeito Fechou? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá, mano? Mentira Que falta uma... Falta uma formação, rapaziada Esqueci, mano Falta uma formação, ó Europa Seleções Desce, 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 desce Penúltima seleção, ó Chip Tá aí, moleque Tá aí, rapaziada As 15 de formação entregues 5, 3, 2 Essa é a formação que eu adoro, rapaziada Eu amo essa formação Porque a zaga é muito reforçada É muito difícil passar aqui nesse meio Quando eu jogo contra essa formação, mano Eu passo raiva Se tiver o 5 aqui, ó Você vai passar raiva, irmão Não esquece O cara tem que ser muito ruim Se ele souber um pouquinho marcar, mano É muita apelação, tá? Mas, ó Muito top Muito insana, tá, mano? Não pega meia tacante Se fosse assim, ó Um pouquinho aqui Que tem uma Igual a essa Uma 5, 3, 2 Igual a essa, tá, rapaziada? Que o... Vamos pôr as caixinhas aqui Tá ligado? E pega, assim, o meia tacante Tá? Dois meia tacante Top demais Mas é isso Deixa o like Espero que vocês tenham gostado Beleza? Separei essas 15 informações aqui, ó Daquele jeitão insano pra vocês Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Hoje teve dois vídeos aí pra vocês Então deixa muito like Beleza? E a programação normal aqui, rapaziada É um vídeo por dia, beleza? Quando eu for postar dois vídeos no dia Eu vou avisar vocês Na comunidade aqui Ou no primeiro vídeo do dia Beleza? Fica entrando com isso Correto? Mas, ó Todo dia pode chegar por aqui Que nós tá aqui, fechou? Então, é isso Fui!